No ginásio Alcidespan em Toledo, gol somente no segundo tempo. Marcando alto, Toledo roubou a bola e Feijão tocou para Pirulito, tentar na primeira e converter na segunda. 1 a 0 Toledo em cima da Cel de Chopinzinho. Depois foi Gabriel que roubou a bola pela direita e avançou. Na frente do goleiro Hulk, mandou por baixo. 2 a 0 em jogo da sexta rodada do Paranaense. A Cel buscou com o goleiro linha e quando o G chutou, a bola foi no pé do goleiro Renato e voltou para o gol da Cel que estava aberto. Final de jogo, Toledo 3 a Cel 0. Na tabela, o Toledo em terceiro e o Chopinzinho em nono lugar.